Salve nação, saudações, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Dorival Júnior e em seguida eu vou falar o que achei do jogo, tá bom? Simbora! Confronto contra o Atlético pela Copa do Brasil, a gente sabe que é uma outra configuração de nervosismo e de competição e analisar-se também a importância desse gol feito pelo Flamengo no segundo tempo, o quanto que, na sua opinião, isso pode deixar o confronto aberto para a decisão no Maracanã? Eu acho que foi um grande jogo, antes de tudo. Um jogo que nós propusemos, conseguimos colocar o Atlético no seu campo, jogamos com muita intensidade, buscando gol a todo momento. Tivemos um jogador adversário, Hulk, numa noite muito boa, praticamente ele definiu a sorte da partida, duas jogadas individuais e isso é característico dele. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação que o Flamengo teve, independente de ter tomado os dois gols, eu acho que nós estamos encontrando um caminho que precisamos e a equipe jogou com maturidade, mas, acima de tudo, com muita gana, querendo o resultado a todo momento, diminuímos o placar. Logicamente que um jogo desse tipo, com duas grandes equipes, o resultado estará aberto com qualquer placar que tivéssemos e vamos ver agora, o segundo tempo de 90 minutos. Dorival, aqui é a tua esquerda. Boa noite. Eu imagino que para os próximos jogos, Dorival, o teu trabalho maior seja encontrar uma forma que o Gabriel e o Arrascaeta consigam se achar mais no jogo. Por exemplo, hoje o Gabigol não finalizou na partida, que é um problema, eu imagino, para a categoria que é o jogador e para o poder de fogo que ele dá ao Flamengo quando finaliza. Você vê alguma maneira de consertar o que não deu certo nessa parte ofensiva hoje? Olha, Eric, assim, aos poucos alguns problemas vão sendo resolvidos e sanados. Hoje nós tivemos um jogo muito mais maduro, muito mais seguro em todos os aspectos. As pessoas às vezes falam, ah, o Atlético deu a bola para o Flamengo. Não, ao contrário, o Flamengo é que não deu a bola ao Atlético. E começou a jogar no campo adversário. Nós ainda temos alguns pequenos problemas que precisamos e estamos trabalhando para que melhoremos ao longo das partidas. E esse movimento de infiltração, ele é mais do que necessário, tendo jogadores do nível que nós temos, com a aproximação que está acontecendo, faltando apenas o último detalhe, o último momento, o último passe, para que nós tenhamos possibilidades de definições. Eu acho que tudo isso aí vai ser encontrado. A cada momento nós estamos tentando corrigir alguma coisa. E, infelizmente, com o campeonato em andamento, com muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que a evolução, ela é nítida. É que os resultados, sendo eles negativos, acabam às vezes encobrindo muita coisa. Mas a postura que a equipe vem mostrando, mesmo no jogo anterior, não foi aquilo que foi desenhado. Eu confio muito e acredito que em pouco tempo nós daremos uma virada. Futebol, céu e inferno, é um palmo só de distância. As coisas podem mudar a qualquer momento. Dorival, boa noite. Aqui, Dorival. Aqui na direita, de novo, aqui do lado do Eric. Dorival, queria até insistir um pouquinho na pergunta do Eric, mas em relação ao posicionamento do Gabigol, se você acredita que ele tem finalizado um pouco por questão de sair muito da área, ele tem saído para buscar, para armar e tudo mais, se isso tem atrapalho? Porque a gente até tentou uma pesquisa lá no Globosport.com, para saber qual foi o último jogo que ele não havia finalizado. E o pessoal falou, vai ser muito difícil de achar. E também te perguntar em relação ao Rodinei, que foi um jogador com o qual você trabalhou na sua primeira passagem, se ele ganha espaço nesse momento, que ele entrou muito bem, muito ofensivo, com muito volume, e o Mateuzinho no momento não muito positivo, já segunda partida ruim dele consecutiva. Por favor, essas duas questões aí. Obrigado. Eu acho que assim, o Gabriel, ele aos poucos vai encontrando esse caminho. É natural o jogador ficar com uma ansiedade, principalmente um artilheiro como ele, de querer definir a todo momento e de repente a bola não chegando. Agora, com o volume que nós começamos a ter. E isso de quatro jogos, nós tivemos pelo menos em dois deles um volume de jogo. Nós estamos trabalhando muito esse último terço do campo, trabalho de infiltração, trabalho de movimento, né, coordenados entre a saída de um homem e a entrada de outros. Daqui a pouco ele volta a encontrar o seu caminho. O Gabriel é um cara que tem faro, é um cara que se posiciona como ninguém, assim como o Pedro. E a bola vai chegar. É só termos um pouco mais de paciência e a bola vai chegar. Olha, eu não costumo colocar assim, olha, são titulares. Momentaneamente, o time que jogou foi esse. Sábado pode ser um outro. E de repente, não só o Rodinei, como outros, existindo uma mescla necessária até pela sequência que teremos, pela dificuldade dos jogos que estaremos vivenciando e pela necessidade que nós temos. Nós estamos trabalhando com as duas equipes da mesma forma. Por isso que quem entra está sabendo o que faz em campo. Agora é questão um pouco mais de tempo para que amadureçamos um pouco mais todo esse contexto. Boa noite, Dorival. Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse sobre dois jogadores da parte ofensiva que você botou no decorrer do jogo. O Lázaro, autor do gol. Se ele ganha mais oportunidade, principalmente com a saída do Bruno Henrique, se ele pode ser essa peça de reposição no ataque. E sobre o Pedro, que mais uma vez teve oportunidade, parece que a bola estava queimando no pé dele. Esse jogador para você é mais para a bola aérea? É um jogador que pode atuar na frente da área também? Queria a sua opinião sobre isso. Não, o Pedro é um jogador altamente técnico. É um jogador que poucas equipes possuem. É um jogador diferenciado. O que ele precisa é de uma sequência. É natural isso. É uma forma de tentarmos, a partir do momento que a equipe encontra o equilíbrio, adaptarmos também, em algum momento, Gabriel e Pedro. Porque é um jogador de altíssimo nível. Nós, às vezes, um atleta entrando 15, 20, 30 minutos, fica muito complicado. O ritmo da partida é outro, completamente diferente. O jogador, às vezes, quando consegue se posicionar, o tempo acaba passando muito rapidamente. E nós temos que ter esse cuidado, para que os jogadores, aos poucos, ganhem oportunidades. E ganhando essa oportunidade, tenham confiança para poderem desenvolver o seu melhor. Assim também com o Lázaro, da mesma forma. É um garoto, vamos ter paciência, calma com ele. Mas, aos poucos, ele vai ganhando o seu espaço. Vai se preparando e, de repente, será um jogador muito importante. Principalmente com o problema que tivemos com o Bruno, que é totalmente inesperado por um momento como esse. Último aqui, Dorival. Dorival, então, você já começou a falar sobre o tempo de preparação e tal, como preparou o Flamengo. Até a partida de volta, são cinco partidas, sendo que uma delas é a decisão da Libertadores contra o Tolima, em Baguena, Colômbia. Quando é que tem tempo para poder preparar o time? É muito difícil. Nós estamos tentando aproveitar o máximo possível. Se eu te falar que eu fiz três trabalhos com o time principal, vocês vão dar risada. Mas é a realidade. Desde o dia que eu aqui cheguei. Está trabalhando muito mais. Aqueles que não foram, de repente, usados nas partidas. E que nós estamos tendo a possibilidade de aprimorarmos um pouco mais. Mas temos que corrigir. Eu acho que é para isso que estamos aqui. E eu não tenho dúvidas. A impressão que tiveram da partida anterior foi um pouquinho diferente daquilo que nós vimos. E eu não tenho receio em afirmar. Nós estamos no caminho. O Flamengo está começando a encontrar um momento em que daqui a pouco consigamos aí uma constância um pouco maior, uma segurança um pouco maior. E principalmente o resgate da confiança desses jogadores. A partir do instante que tudo isso aconteça, no mesmo momento, nós poderemos ver essa equipe novamente com essa vibração que nós tivemos. mas com resultados bem melhores. Já acabou! Cara, foi bem rapidinho a entrevista coletiva aqui. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês. É o seguinte, cara. Eu estava bem furioso na hora que estava 2x0. Mas na hora que o Flamengo conseguiu fazer um gol, já fiquei mais tranquilo. Por quê? A gente tem o jogo da volta. Maracanã vai estar lotado, com certeza. E o Flamengo tem total condições de estar jogando melhor até o dia 13 de julho. O jogo da volta é dia 13 de julho. Até lá, nós temos totais condições de estarmos jogando melhor. Melhor do que hoje. O Flamengo hoje jogou melhor do que domingo. Ou seja, vamos imaginar que se o Flamengo continuar melhorando até o dia 13 de julho, a gente pode sim vencer o Atlético por 1x0 e ir para os pênaltis. Ou vencer para o 2x0. Por que não? É possível. Só que, cara, a gente tem que pontuar o que aconteceu no jogo. São algumas coisinhas que sempre estão acontecendo no Flamengo. E é uma coisa que machuca a gente. É uma coisa que deixa a gente triste e preocupado. Porque a nossa defesa é o principal problema. Toda vez sofremos gols por erro individual ou coletivo. Você, você acha que o Diego Alves falhou no primeiro gol? Na bola que o Hulk chuta para cima e cai dentro do gol? Muitas pessoas estão falando que foi um golaço. Outras pessoas estão falando que foi sem querer. Outras pessoas estão falando que foi cagada. Outras pessoas... Tá, não interessa. Foi gol. Gol vale, né? Fez o gol, caiu dentro lá da rede, já era. Não importa como que foi o gol. Se foi contra ou não. Se desviou em alguém ou não. Se foi por querer ou sem querer. O fato é... Você acha que o Diego Alves saiu mal do gol? Você acha que ele errou? Eu acho que ele poderia ter ficado no gol. Só que eu achar uma coisa. O cara que tá lá é outra, né? Só que... Eu vou dar uma sugestão. Cara, o Santos está pronto. O Santos estava no banco. Pro próximo jogo eu colocaria o Santos no gol. E você? Eu quero que você comente sobre isso aqui. Ponto. No segundo gol, a gente sofreu gol por quê? A bola era nossa. A bola estava com o Mateuzinho. Ele tira mal a bola. Ele vai devolver a bola e cai no pé do adversário, né? Uma jogada toda... Uma jogada toda esculhambada, vamos falar assim. E no contra-ataque, eles são muito rápidos. Cara, ninguém consegue derrubar o Hulk. O Rodrigo Caio deu carrinho no Hulk e ele não caiu. O Arrascaeta, se eu não me engano, o Andrés Pereira. Agora não vou lembrar. Eu vi que era um loirinho, né? Não consegui enxergar direito. Deu um carrinho no Hulk também em seguida. O Rodrigo Caio, depois o Arrascaeta, eu acredito. E nada. Não derrubaram o cara. E o Hulk vai e coloca a bola na cabeça do atacante do Galo. É brincadeira, cara. É brincadeira. Mais uma coisa a gente pode falar. O Dorival Júnior mexeu bem no time, cara. Ele me surpreendeu na hora que ele... É que o Mateuzinho pediu pra sair, né? Também, cara, o Mateuzinho... Meu Deus, hoje não jogou bem, não, hein? Mateuzinho hoje, pra mim, não jogou bem, não. Ele falhou. Falhou bastante. E eu vou ser sincero. Eu falei, meu Deus do céu, olha quem que vai entrar. Rodinei. Eu acho que você também, né? Que pega no pé do Rodinei, deve ter pensado isso, né? Rodinei, meu Deus do céu. E o Rodinei que deu assistência pro Lázaro. Entrou o Lázaro, entrou o Rodinei e entrou o Pedro, né? E o Rodinei cruza pro Lázaro dentro da área. Ou seja, o Dorival Júnior mexeu bem, conseguiu enxergar o jogo. E um gol de diferença, galera, dá pra tirar. Dá pra gente acreditar sim, por que não? Até lá vamos estar jogando melhor. Flamengo hoje, cara, ó. Flamengo hoje não jogou tão mal. Posse de bola, 60%. Finalizações, 10 finalizações. No gol, foram duas só. Finalizações para fora, foram 5. E chutes travados, foram 3, né? O Andrés Pereira tentou bastante. O João Gomes tentou também. O Gabigol, cara. O Gabigol, meu Deus, a bola precisa chegar no Gabigol. Mas quando chega, ele não consegue se livrar da marcação. O Gabigol tá amarrado. O Gabigol não consegue finalizar. Tá bem marcado também, né? E vocês perceberam que quando um jogador do Flamengo pega na bola... Eu tava vendo. Arrascaeta pega na bola. 2-3 cai em cima do Arrascaeta. Gabigol pega na bola. 2-3 cai em cima do Gabigol. E o ataque do Flamengo não funciona, porque forma ali um paredão na frente. E a marcação, pressão deles pra roubar a bola é muito grande, né? Foi um jogo bem difícil, complicado. Mas, cara, estamos vivos. Um gol de diferença dá pra tirar. Vocês lembram em 2014 o que aconteceu? Entre Flamengo e Atlético Mineiro? O Flamengo venceu o primeiro jogo. O Flamengo fez um gol no segundo jogo. E eles fizeram quatro gols, cara. Tudo é possível no futebol. Então, dessa vez pode ser a nossa vez. Por que não, né? A gente pode reverter essa história aí. Podemos, sim, vencer o Galo. Eu acredito, cara. Valeu? Muito obrigado a todos vocês. Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!